E aí galera, tudo bem com você? Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Madani, seja mágico e bem-vindo. Galera, a ideia é o seguinte, hoje vai rolar um desafio, tudo que você conseguir desenhar, eu compro. Esse desafio era só pra Duda e pra Maria Clara, que estão aqui em casa, mas eu pensei, por que não realizar o sonho dos meus inscritos seguidores aqui do canal? É isso mesmo galera, hoje tu vai deixar aqui, arroba o Madani com dois i, que é o meu Instagram, vai lá, faça o seu melhor desenho, me marque no Instagram, que eu vou escolher os melhores desenhos, eu vou estar postando lá no Instagram quem são os vencedores. Eu posso realizar seu sonho de skin favorito do Free Fire, mas pra isso, me segue lá e deixa muito like nesse vídeo se você já curtiu a ideia, beleza? Não esquece galera, de compartilhar com seus amigos, deixa o like e vamos ver se a Duda e a Maria Clara vão conseguir ganhar algumas coisas bem boladonas aqui. Qual o seu sonho, hein? Tô esperando o seu desenho. E aí meninas, tudo bem com vocês? O que vocês estão fazendo aí? Vocês estão assistindo o vídeo? Tô com uma ideia e um desafio pra vocês duas, vocês topam? Sim! É o seguinte, tô aqui com um caderno de desenho e eu vou desafiar as duas. E o desafio vai ser, tudo que vocês desenhar, eu compro, mas a gente tem que ter algumas regras. E as regras é basicamente o seguinte, 1, primeira regra, eu tenho que entender o que vocês estão desenhando. Meu Deus do céu! Por quê? Eu também não. Vocês não sabem desenhar? Não. Caraca, pode ser assim ó, primeira regra, vocês têm 30 segundos pra desenhar. 30 segundos vocês desenham, se eu entender, vocês já ganharam. O que vocês têm a perder? Nada, vocês só têm a ganhar. Já pensou se eu entendo, vocês fazem um desenho boladão e eu consigo dar pra vocês? É verdade. Vocês topam? É claro. Pra quem não sabe, essa é a Duda, minha filha, e essa é a Maria Clara, minha sobrinha. Quantos anos você tem, Maria? 6. 6 anos? É, ué. Então essa é a Maria Clara, ela tem 6 anos, e essa é a Maria Eduarda, que tem 11 anos. Galera, gente, estão preparadas? Sim. Não? Não estão preparadas? Eu fiquei na dúvida, estão preparadas ou não estão preparadas? Não. Não? Querem participar ou não querem participar? Sim. Ah, é? Então, beleza. Vamos lá pra mesa então, pra vocês desenharem. E aí, meninas, estão preparadas? Não. Não conseguem, né? Por quê? Eu não estou preparada. Eu não sei desenhar. Duda, 30 segundos e eu tenho que adivinhar, certo? Eu posso pensar. O cosmo está na minha mão. Posso pensar. Pode de nada, senão não vale. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Não, no 3 vai começar. Posso começar? 1, 2, 3 e... Valendo. Ai, meu Deus, eu tô com medo. Tá com medo de quê, misericórdia? Desenha aí, vai desenhando. Tu já sabe o que é, Maria Clara? Tu já sabe o que é misericórdia. Aham. Ah, não vale, cara. Vale sim. Ó, gente. Tá acabando, tá acabando. Mais um tiquinho só. Vai acabar e... Parou. E aí, agora mostra o desenho, Duda. Ela tem que pintar. Não, não, mostra aí, mostra aí. Depois a gente pinta. Tá, depois a gente pinta. Tá, deixa eu tentar adivinhar. Misericórdia, isso é um desenho só? Uma coisa só? Isso é uma barra de chocolate? Aham. Um? Uma barra de chocolate. E a outra, o que que é? Eu não faço ideia do que você estuda. Porque isso daí parece tipo um presentinho com lacinho. Ah, não, pera. Não, já valeu um. Um já valeu, deixa eu ver, deixa eu ver. Esse, esse. Esse daí é o quê? Ó, não tem nada a ver com isso daqui dentro. Não tem nada a ver? É que isso daqui, ó, tem isso daqui dentro, vários desses. Daí... Ah, é uma caixa de bombom! É isso? Aham. Então vai lá, o primeiro vocês ganharam uma barra de chocolate e uma caixa de bombom, certo? Sim. Agora já estamos preparadas para o outro? Sim. Então vamos lá, Duda. Quando eu ligar o bolão... Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Não, não vale pensar, Duda, porque se tu pensar, aí eu tô ferrada, hein? No três, Duda, posso começar? Calma, 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 deixa eu pensar, deixa eu pensar. Tá, pensei, pensei. Pode começar? Pode. No três, um, dois, três, valendo, Duda. Eu não sei o que ela tá desenhando, não. Misericórdia, o que é que eu ando ali? Um bife? Um hambúrguer? Deve ser. Ô, Duda, o que é isso daí? Ah, eu acho que eu sei. Calma. Ai, já serve, agora eu sei. É, eu acho que eu sei o que é também, hein? Eu acho que eu sei. Acabou! Ah, acabou, 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 acabou. Ô, Duda, aquilo lá, eu acho que é tipo aquele... Mostra aí pra galera, Duda. Eu acho que esse daí é tipo aqueles bolinhos da Ana Maria. Sim, sim. Tipo bolinho, bolinho. Agora o outro parece uma minhoca. Não sei o que que é. Pera aí. Não tem, não sei, não tem como descobrir o que é isso daí. Ô, Duda, não tem como... Não, ó, esse daí não valeu, tu vai ter que fazer outro, hein? Vai ter que ser outro. Pera aí. Deixa eu tirar esse daqui daqui. Ô, Duda, o primeiro valeu. Agora esse segundo aí não valeu foi nada. A gente vai ter que fazer outro. Já estão preparada pro próximo? Posso gerar o cronômetro? Até agora tu ganhou uma barra de chocolate e um bolinho de... Balmiga. E uma caixa de bombom. Uma caixa de bombom, beleza. Pera, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Tá bom, já fechei. Já sabe o que vai fazer? Então, no 3, Duda, quando eu falar já, o cronômetro vai começar a contar. Posso começar? Pode. Então, 1, 2, 3. Valendo, Duda. Não zoa. Pode ver que o negócio lá tem... Ai, meu. O que é isso? É o que vem dentro. Ai, meu Deus. E aquele negócio lá pra abrir? Eu posso fazer vários. Tá acabando, tá acabando. Isso daí são dois? Um pra Maria Clara? 1, 2, 3. Acabou, 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 acabou. Isso daí, mostra pra galera. Deixa o pessoal saber se o pessoal vai adivinhar. Cara, eu tô na dúvida se é uma pata de gato. Não. Uma caixa, tipo, é um pacote de pipoca? Não. Quase uma pacote de pipoca? É. É. Posso dar uma dica? Pode dar uma dica de cor. Que cor que é? O que tem dentro? É laranja? É um Doritos? Ah, boa, meninas. Ganharam Doritinhos. As duas ganharam Doritos. Então, vocês já ganharam uma caixa de bombom, um bolinho da Ana Maria e ganharam... Um chocolate e dois Doritos. E dois Doritos. Pera, deixa eu pensar. Ah, não pode pensar muito, não. Tem que ser no três. Faça ele e vem ver. Faça ele e vamos ali ver. Estão preparadas? Estão. Pode começar? Sim. No três, vamos lá. Um, dois, três e valendo, Duda. E acabou. É esse daqui, ó. Mostra aí, Duda. Deixa eu tentar adivinhar o que é. Isso dali é uma xícara de café. Não. Não tem nada a ver com isso daqui. É esse daqui, ó. Aqui, ó. Esse daqui, você coloca aqui. É uma xícara de café. Não. Não é um cafezinho, Maria Clara? Não. Não é uma xícara de café? Não. É um... Posso dar uma dica? Não. É um chocolate quente. Posso. É um todinho em uma xícara? Você botou um todinho? Deixa eu ver. Mostra aí pra galera. Tá bom. Valeu por causa da xícara. Ficou muito bem desenhada, Duda. Isso. Agora ficou fácil adivinhar, galera. Ficou fácil. Isso daí é uma caixa de cereal. Aham. Ah. Duas. Duas caixas. Uma pra cada uma. Aham. Misericórdia. Vocês vão me levar pra falência. A verdade é que... Eu sou o homem de ferro. Pode começar então, zerando aqui? Calma. Alta. Se a gente quiser. Um, dois... Valendo, Duda. Ai, meu Deus. Eu morri. Vai fazendo aí. Só que... Aquela coisa. Eu já sei. Acabou, 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 acabou. Acabou. Deixa eu ver o que é, Duda. Deixa eu ver o que é. Não, mostra aí pra galera. Deixa eu ver. Aqui é esse de que não vale. Esse de que não vale? Não. Tá, vamos lá. O primeiro desenho parece um laço. Esse daí parece um balão. Não é. Posso dar uma dica? Não, sem dica. Calma. É de comer? É. Cara, o que é o de cima, cara? O de cima parece um laço, Duda. Tá, é pirulito? É. Não, esse daí é... Esse daí é um chiclete, um pirulito? E esse é ricordia. Deixa eu mostrar pra galera aí. Mostra pra galera. Gente, a Duda é muito desenhista, galera. Eu acho que quando a Duda crescer, ela vai ser desenhista. O que vocês acham? E aí, preparadas? Uhum. Posso iniciar o apontagem aqui? Tu faz aquele. No três. Um, dois, três. Valendo. Isso aqui ela veio surtar de cara. Ah, o que é? É aquele negócio... Ah, não. Tô desenhando o teu. Mas vai. Mais um. É, o que que eu ia desenhar? O que que eu ia desenhar? Não sei. Acabou! Deixa eu ver o que que vocês desenharam aí, Duda. Acabou, 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 acabou. Caraca. Ó, isso daqui... Tá, isso daí é um todinho. Sim, isso daqui. Posso dar uma dica? Deixa eu... Mostra aí o desenho. Mas o que que é isso daí, Duda? Parece uma cama com uma escada. Não é. Ó. Não é de comer? É. É uma barra de chocolate? Não. Podia ser, mas não é. Nossa, de novo. Eu não consigo entender tudo o que é. Nossa, Duda, nada a ver. Ô. Nada a ver. Posso dar uma dica? Pode. Ele é assim, ó. Ele começa com... A marca começa com B. Com D? Com B. B de bola? Sim. Ah, é bis! Dois. Não fala mais. Ah, dois bis? Não. Duas caixas. Duas caixinhas de bis? É, não é dois não. Ô, misericórdia. E agora nós vamos pro último desenho. Agora é aquele desenho, Duda. É a tua hora de tu brilhar. Desenhar o que você mais sonha. Eu já sei. Posso desenhar? Posso desenhar. No três posso começar? Posso fazer um aqui? Posso fazer um aqui? Não, não vale. Não vale. Não vale. Porque eu tenho que entender. Eu não vou falar. Eu não vou mostrar. Fechou, então. Vai lá. Pera, faz assim. Olha a conspiração contra mim. Ela já tá tentando fazer um negócio muito difícil de acertar. Xiu. Que isso? No três, então. Posso iniciar aqui, Duda? Pode. Um, dois, três. Valendo. E acabou. Acabou, acabou, acabou. Para ele desenhar lá de lápis e o papel. E mostra aí pra galera pra ver qual que tu quer ganhar. Olha, ela é bem despertinha. Ela já marcou aqui ali e vai no pé. É um patinho de quatro rodinhas? É sério que eu tô sonhando? É um patinho de quatro rodinhas? Aham. Ah, mas então a gente vai comprar aí o teu, Maria. Qual que é o teu sonho de comprar? É um patinho também. Um patinho também? Galera, e aí? Elas mereceram? Elas desenharam muito? Deixa aí nos comentários. Se você pudesse desenhar pra sua mãe, o que você desenharia, beleza? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Maria Clara e Duda, manda beijo pra galera. A gente podia ir lá no mercado, né? É verdade. E lá a gente vai ter que ir no mercado comprar as coisas que elas ganharam agora. Pra gente fazer um piquenique da tarde. É isso aí. Qual que é a meta de like pra hoje, meninas? Aham, dois. Dois likes? Dois likes. Mas cada pessoa pode dar só um like, Duda. Então teria que ser um likezinho. Mas se juntar a meta, é duas. Duas likes? É. Pega a conta da vizinha, do pai, da mãe ali no celular. Deixa o like no vídeo se tá curtindo. É nóis. Tamo junto. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau.